Um servo atravessa a pista e acerta em cheio o esquentista Ryan Vitale, que vinha a 84 km por hora. Tá aí a repetição, olha lá, o viadinho entra na pista. O que foi, Atara? Você ri? Eu não, você. É engraçado, quer dizer, o bichinho tem um... Por que se você tinha mudado o nome, por que você voltou? Ei, Antero Greco, é 13, Antero, se divirta, comemore. Olha aí, o Palmeiras diz, deve, não nega e paga em ver. Quem é que faz diferença? É Luiz Picamoles, é um baita jogador. É, eu sei. Eu tô até o avizinho. Aí a gente lembrou que em 98, Copa da França, nós tínhamos um estúdio pequeno e tal. Primeira Copa da ESPN Brasil. É, lá no centro de imprensa. Aí eu e ele... Aquela cobrança, seriedade. É, até lembro direitinho, com camisa, né, parecia um mormon, né? Camisa dobrada assim, com gravata fechada e tal. Isso a gente num programa ali à tarde, não sei no que, esperando um jogo. Aí alguém pegou e trouxe assim... Prorrogação. Prorrogação, bate-bola, sei lá. Prorrogação. Aí já colocou um cara lá e falou assim, olha, caiu o técnico da Coreia do Sul, Xabungu. Aí eu sempre falei assim, deu um Xabu, não é uma bobagem qualquer. Na hora a gente riu, 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 riu. Falei, e aí? E aí a gente saiu do estúdio, todo mundo estava rindo, ok, passou e ficou por isso mesmo. Aí depois, quando a gente começou a fazer o 30 Minutos, que na sequência, nos anos 2000 já, né, passou a se chamar Sport Center, a gente foi fazendo, a gente foi fazendo, foi fazendo. A gente já tinha esse entrosamento de outras programações, outros programas e transmissões. Aí foi ficando, foi ficando, até que surgiu um episódio de a gente dar risada, uma reportagem muito engraçada no interior. Quando voltou para a gente, nós estávamos rindo, só que é o seguinte, como eu estou falando para vocês aqui, vocês que estão vendo, tem aqui, tem várias pessoas, né? Tinha os câmeras e tal, eles rindo. Então a gente olhando para eles, a gente começou a rir também. Bom, foi uma farra. Na hora que a gente saiu, eu falei, ih, amigão, complicou. Nisso, o trajeto tinha ligado lá, pô, pô, foi engraçado. Então, foi. E daí para frente, a gente foi se soltando, ou seja, nós nos comportamos como a gente é. A maior goleada do dia ficou por conta da China, que enfiou no Butão nada mais, nada menos do que 12 a 0. A China está em terceiro lugar no grupo 2 com 10 pontos. O que foi? Já a seleção do Butão, ela... Ih, 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 uh, 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 uh